As complicações, rapidamente eu quero falar das complicações e do tratamento novo. Então, a gente acaba tendo uma retinopatia e uma neuropatia desencadeadas pela radiação. E esse caso que você mostrou, onde houve depois um crescimento da lesão, fica até mais difícil, ao meu ver, o acompanhamento desses pacientes, uma vez que a lesão havia regredido, respondeu ao tratamento e depois houve uma alteração. Então, novamente, o acompanhamento seria com o screening sistêmico, hepático e no olho. A questão do ultrassom apenas? Muda alguma coisa do acompanhamento desses pacientes pós-tratamento? A gente acaba tratando junto o olho e o resto do corpo. Então, quando o paciente vem a cada três meses no primeiro ano fazer o ultrassom do olho, exame do fundo de olho para garantir que o tumor primário está respondendo de maneira adequada, a gente também faz investigação sistêmica, se o paciente preferir que eu faça isso. Então, eu peço um ultrassom do abdômen para ver se o fígado está bem. Esse caso foi tratado em outro serviço. A paciente veio buscar a minha opinião, a visão dela já estava muito ruim. Tinha essa recidiva na mácula, cometendo a fóvia próxima do nervo, e eu sugeri que ela optasse pela inucleação. Isso pode acontecer, a gente sabe que talvez 5% das bracterapias falhem, mas aí o cuidado de, quando colocar a placa, fazer um exame de ultrassom para garantir que a placa tenha a posição certa. Os oftalmologistas mais antigas falam, isso é bobagem, nunca precisei, não vou fazer. Mas o Arun, sim, faz. Então, acho que a gente precisa ter a responsabilidade, que é um tratamento com uma incrível complexidade, um custo muito alto, e a placa não pode ficar alguns milímetros deslocada para o lado, acho que é fundamental fazer esse ultrassom. Nós já estamos com o tempo esgotado, só responder, as pessoas perguntam como é a resposta depois da bracterapia, isso é o que a gente vê na prática. Então, uma lesão de 8,9 milímetros, chegou a 11, depois foi para 7 e 4. Quando você coloca isso num número maior de casos, num gráfico, fica uma confusão. Então, não tem uma resposta certa. O paciente fala, doutor, mas quanto vai diminuir? 10%, 20%, 50%? Então, o que a gente sabe é que não pode crescer. Se você fizer a bracterapia e a lesão ficar estável, você pode considerar um sucesso. Como regra, há uma diminuição do tamanho da lesão nos primeiros 3 a 6 meses, depois essa lesão fica estável, então o tumor não some. Tenho certeza que a Cecília gasta um tempo considerável das consultas tranquilizando os pacientes, dizendo que se tinha 10, foi para 5 e está 5, o senhor está tratado de maneira adequada, não vai diminuir. A gente quer o paciente também, mas o tumor nunca some. Aproveitar até para complementar, que na verdade, não só a redução do tumor, mas a lesão muda de refletividade também. Então, ela pode até manter um tamanho grande, mas se ela se torna uma refletividade mais alta, então a gente consegue entender que isso também é uma resposta ao tratamento, em que a lesão não está ativa. Então, isso é um bom achado também. É isso mesmo. As complicações, rapidamente eu quero falar das complicações e do tratamento novo. Então, a gente acaba tendo uma retinopatia e uma neuropatia desencadeadas pela radiação. Vocês veem aqui o nervo com hemorragia e o exame de angiografia mostrando vazamento. Doutora Gabriela Martinez, doutora André Maia me emprestaram essa foto. Vocês veem um paciente tratado com uma lesão superior. Vocês veem na angiografia uma extensa área de isquemia ali com exclusão vascular, que foi tratada com sucesso com fotocoagulação. Hoje em dia já existem trabalhos que fazem injeção de anti-VGF trimestral, desde o momento da bracterapia, com o objetivo de diminuir a perda de visão secundária. Isso ainda está sendo estudado. Rapidamente, falar que o laser não é mais uma maneira adequada de tratar esses tumores. Eu posso comprovar isso para vocês num segundo momento. Eu queria rapidamente comentar desse tratamento novo, que é chamado de Aura. Isso é o que tem de novidade no tratamento do melanoma. É uma molécula desenvolvida no NIH, associada a partículas virais que são injetadas dentro do olho. E um laser, um princípio parecido com o PDT, ativa essas partículas tratando o tumor. Então, só de curiosidade como é feito, a gente tem um paciente nosso apenas que está sendo incluído, isso ainda é um protocolo de pesquisa. São duas injeções, o paciente espera algumas horas, é feito o laser, mais 30 minutos, um segundo laser. São feitos três tratamentos no primeiro mês e três tratamentos depois do terceiro mês. O objetivo do Aura não é o controle intracular da lesão, isso a gente faz muito bem com a bracterapia e a nucleação, mas é na tentativa de manter esses pacientes se enxergando, porque a gente sabe que os efeitos deletérios da radiação, depois de dois anos, como regra, pioram muito a visão dos pacientes. Então, aqui alguns slides que o investigador principal desse estudo me mandou ontem, é uma empresa que inclusive está namorando para a gente fazer a parte de meloma de conjuntiva no Brasil no futuro. Esses são os dados mostrando que o controle, a visão foi preservada em 94%, 100% dos tumores tratados com sucesso, claro que são tumores muito menos espessos, nesse momento até 13 milímetros, pequenos efeitos colaterais, incluindo a pouca inflamação que é controlada com colírio de corticoide, então isso é o que tem de novidade. A bracterapia vem sendo feita já há dezenas de anos e o Aura veio nesse momento para tratar lesões pouco espessas ainda, em fases experimentais, mas a gente espera que isso melhore no futuro. Então, para terminar antes das perguntas finais, o melanoma ocular depende do diagnóstico precoce e tratamento adequado. A doença metastática ainda não tem tratamento, quer dizer, tem tratamento, a gente não desanima os pacientes, mas a gente sabe que em média a sobrevida desses pacientes é ao redor de 6 a 12 meses, mesmo com a medicina mais maravilhosa do mundo. Então, o que a gente pode fazer é não perder a chance de diagnosticar esses pacientes no começo, porque a doutora Cecília falou a importância de fazer o exame de fundo de olho, perde um pouquinho de tempo, mas é fundamental. E uma vez diagnosticado o paciente, que ele seja tratado de maneira adequada. Os tratamentos com evidência científica são a inucleação e a bracterapia. Os outros tratamentos são experimentais ou já tem comprovação de que não oferecem o controle adequado. Meu amigo Bubi, eu queria fazer uma ressalta. Carinhosamente, o professor Rubem Belfort Neto é conhecido por Bubi. Quem está falando é Marcelo, amigo. Reconheci sua voz, professor Marcelo. Ok, senhor Ivole. Veja só, eu queria só pontuar, antes de você terminar, uma coisa muito interessante. É que suas apresentações sempre foram, eu tenho acompanhado sua carreira, e suas apresentações sempre objetivas, claras, tornam-se um tema, como é um tema bastante difícil, no sentido, e até de acompanhamento, diagnóstico, tudo, mas torna uma apresentação muito light. Isso eu queria pontuar, que você é sempre talentoso na sua apresentação, não só mostrando o conhecimento, mas uma maneira fácil de traduzir essa situação, que é a história do melanoma. Mas eu queria pontuar também uma coisa. Para mais dos 306 participantes que tiveram, parabéns pelo live, Vila, Cecília, que tem levado esse live. Mas a grande maioria, Bubi, são oftalmologistas gerais, ou talvez a imensa maioria. E eu queria fazer uma pergunta, que acho que é muito pertinente no momento, que é a seguinte. Hoje se fala muito em telemedicina, em telediagnóstico, e essa realidade para outras especialidades, já são bastante realísticas. E na oftalmologia nós estamos avançando para essa condição, e eu queria fazer essa pergunta, porque isso ajudaria muito o oftalmologista geral. Quer dizer, hoje com uma retinografia ou qualquer outro dos exames associados, você ver um futuro próximo no diagnóstico à distância nessa área da oftalmologia ou do melanoma? Obrigado, professor Marcelo. O doutor Marcelo Ventura, a doutora Liana e o doutor Ronald, criaram uma cultura na FAB, sem querer, puxar saco de amigo, que eu brinco que é a única instituição tão boa ou melhor que a Escola Paulista de Medicina, que eu não tenho inveja. A primeira vez que eu fui visitar a Fundação Altino Ventura, meus horizontes se abriram, eu percebi como tem coisas maravilhosas em outras partes do Brasil que eu não conhecia. E eu não vou nem entrar e falar do Hope e das outras áreas que vocês atuam, estou falando só da FAB. Então, obrigado, para mim é sempre um prazer e uma honra participar das atividades de vocês, que apesar de amigos e eu considero família, eu tenho uma admiração brutal por vocês, pela cultura da FAB, e pelo que veio depois, pelo presente, ter tido a Camila e a Cecília como nossas fellows. A Cecília, hoje em dia, cuidando da parte de oncologia ocular e também ajudando, barra cuidando da parte de uveítes. A Bruna, infelizmente, seguiu caminhos mais sombrios. O Marcelinho ainda tem esperança. Nada disso. E desculpa ficar rasgando seda, mas eu não faço isso sempre. Eu acho que a Fundação Altino Ventura é um exemplo a ser seguido, inclusive por nós de São Paulo, e é um motivo de muito orgulho para todos nós no Brasil. A telemedicina, hoje em dia, a gente já faz telemedicina há muitos anos, né, professor Marcelo? Quer dizer, quando a gente manda para um colega uma foto do fundo de olho, ele ajuda, é telemedicina. O que está sendo regulado agora é a possibilidade de atender pacientes e cobrar por isso. E eu acho que é maravilhoso, no caso da oncologia, ter a limitação de ter acesso aos dados. O que a gente tem a oferecer é o oncofone nesse serviço, nesse sentido. Quer dizer, o oncofone permite, a gente recebeu ontem uma colega da Argentina, eu dei uma aula na cidade argentina de oftalmologia, e ela usou o oncofone para mandar um caso dificílimo, eu discuti com a Melina, com a Aline, com o Guilherme, com a Brunela, com a Alexia, todos os nomes da nossa equipe aqui em São Paulo, a gente quebrou a cabeça junto e mandou uma resposta com uma sugestão de como tratar o paciente. Isso é maravilhoso, né, a gente poder mandar um caso para a Cecília, ou para a Patrícia Corrêa, no Rio de Janeiro, ou para a Sarinha, que está trabalhando com o Marbac, na Bahia, e para o Oruncinho, nos Estados Unidos, para a Carol Shields e ter a resposta, acho que os pacientes só têm a ganhar com isso, e é maravilhoso.